Uh, 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 tudo brilhando Tem gente maior que a corrente te cegando Passou direto e tinha droga na bag Bitch do lado anda atrás, já do pé se um pé no Empresário bandido Secador de neve Ó o rapar, cês querem brigar, cês brigam na rima Quem começa, tio? Aí que lua, então pega essa resposta no seu peito Trinta segundos hoje, certo? Foi bate e volta pra caralho Vamos fazer trinta segundos nessa porra Quem quer bater na borra, grito o quê? O DJ Adder tá com o dói, certo? O monstro dos discos Aê, aê, aê Aê, satisfação, Zona Leste Da hora Vigeral, vem Pra toda mina fulmeza e pra todos os cabra da peste Eu diga Zona Leste Zona Todas as mina fulmeza Pra todos os cabra da peste Zona Zona Você tá ligado que nós é a correria, né não? Sempre que eu faço isso daqui é uma poesia E quando eu pego o mic eu não mando uma hipocrisia Pra dez ou dez milhão eu rimo na minha energia, né não? Sem nervosismo, sabe aqui não é brincadeira Hoje é foco de guerra, cê caiu na minha trincheira Falando até trincheira, não entendeu aqui o menino Do lado tem a granada, explodiu, tava sem pino Né não, cê tá ligado né mano, que agora já mando no flow Que se foda quando eu pego no mic, tá ligado que o seu voz vem e dá cheio Eu vim de barro, cê tá ligado né meu mano, que agora eu treino a mesa Asa de barro, tá ligado, truta só pra eu pular É óperto dos deuses Eita, pô É esse o gravu Ficou isso aqui ó Inverno, uuuu UQ! 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 UhH! uH! Tem valor de correr? Nesse momento faça meu freestyle Eu minha rima no erra, espero uma cota mano Enquanto você tá correndo eu quebro suas pernas Por isso que nesse momento você me pisso arriba consome Você jogou o pino na gramada voltei vou buscar até o último no homem O watched a ligada camarada não importa o que cê tá falando Nesse momento você tá ligado que o Braxton chega agora te avalando Você falou de asa? Nesse momento, sabe, pela gripe, o cabino falou de, ah, você tá voando Eu disse, não, eu fiz logo, chego e atiro Da melhor forma possível, você tá ligado Nesse momento, seu gerador hoje tá desligado Caramba, ainda mandou a referência Filma na coisa, filma lá Alguém vai matar o que? Referência, família Tá ligado, aí, vamos aí, vamos aí, certo? Barulho, quem gostou das imagens de Killua? Da hora, diferentemente, barulho, quem gostou das imagens de Bragg? Bragg 1 a 0, e quem terminou? Ô, louco, não, calma aí Eu tô ligado que tá frio, tá ligado, família? Tá muito frio, tio Um dos dias mais frios da história do universo, como eu já disse Mas isso aqui é Batalha da Leste, tio E quem terminou? E tudo que vai! Tá voando, caralho Aí, vou puxar, pode dar Aí, levanta a mão, levanta a mão Ô, 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 ô Você tá só de procurar no bom lugar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai no bom lugar aqui, fazendo R.A.B Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ô, 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 ô Aê, 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 aê Eu faço o meu, desdale com certeza Nesse momento Percebo que o Braga é um pouco coincidente Você falou que faz mensalho pra umas 10 pessoas Mas você não fez mensalho pro cara que tá na sua frente Por isso que a pessoa falha Falha, tralha Sabe que sua rima é uma matraca Por isso que agora eu não paro Minha rima é uma matraca Eu cheguei na batalha e desbaro Tô desparando, camarada Da melhor forma possível Percebo que meu mensalho é muito acessível E é por isso que eu sou não igualável Quando eu tô rimando E o mano Braga é inabalável Tô demorou Tem um mano que exala Importa o tamanho da rajada E sim a direção da bala, né não? Você tá ligando com sua arma Calma, calma, calma Que eu cheguei pra te explicar Você falou que vai atirar Tem um mano lido com karma Enquanto você atira Acaba a fábrica de arma, né não? Então você sabe eu vou dizer Calma mano que um anjo até apareçam pra você Você fala tanto isso ou buco Aqui na EG ideia Vai tocar no seu cu que eu tenho ideia Até porque meu mano Eu sei tremer igual a geleia Não é você que julga Eu vou dar sonho pra plateia Eu sou puco Se ele tem tempo É isso que eu rimo pra eles Calma, né meu mano Eu rimo a meses Quem começa aí? Pra que que começa? É quatro, dois, dois Não, não, não É dois versus quatro vezes Isso mesmo Tá ligado? Como sempre como deve ser E aí DJ Aders Solta aquele pra nós, certo? Cês tiram hot nessa porra Cês te pedirem Então faz barulho agora É no funk ou no trap Ele tem que desenrolar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É no trap ou no funk Eles vai quase acontecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu não falei o meu vulgo Mas eu vou falar O meu vulgo é pra que na batalha Mano, com certeza eu vou matar Sabe por que eu falo? Vulgo na batalha Porque se eu falo por mim É você que vai falar Mas sabe né mano Que agora aqui eu demonstro É porque o homem fala do homem E outros homens falam do monstro Fala do monstro Nesse momento com certeza eu dou aula Com certeza falamos desse monstro Eu te matei e mantei você pra jaula É por isso que camarada Mano, sabe o que agora eu te amasso Não importa o que você faça Você é um frustrado Nesse momento eu te boto Dizem o veneno que é sembromátio Ah, no meu pai entender porra Nenhuma sua digressão tá falha Quem mandar pra jaula é fardado E o MC mesmo te manda contra a batalha Cê tá ligado, meu mano, que assim Vou te dizendo que essa é a poesia Sabe qual que é o simbolo Na liberdade, na quebrada É uma cela vazia Tô fazendo meu nome nessa batalha Por isso que minha rima tá na linha A conceita da turma me manda volta a batalha Que eu ganho essa mano e volto com a folhinha Cê tá ligado, camarada Não importa Esse mano eu tô agora, eu tô num prick E se quiser me chame CR7 É só folhinha se eu quiser, é a de trick A de trick é devorão, então meu mano Sabe que a ideia é profunda Você vai voltar com a sua folhinha Eu volto com respeito Que com folha, anode pra bunda Bom, cê tá ligado, nem a barra Eu vou falar pra você Aqui na levada Enquanto você foca nas suas folhinhas Eu tô focando em salvar os menores da minha quebrada Também tô salvando Por isso minha rima reveria Que a folha que tem fora da sua bunda Eu escrevi, quem sabe minha poesia E é por isso que com certeza amano Sendo que eu faço vistagem instrumental Entendo uma coisa, meu mano O papel é importante Faço meu vistagem literatura marginal Literatura marginal Demora o que pra mim vai ser vacilão Cê falou que você escreveu no papel A minha eu escrevo com a calheta que tem na imaginação Bom, cê tá ligado Por isso mesmo que eu tô falando Eu sou atleta completo Por isso mesmo eu escrevo com a mente sem nenhum objeto Da porra, barulho pra esse roguer Brasil, isso aqui é Brasil Isso aqui é Natália da Leite São os braços diferenciados Certo aí Por além de rimar barulho Quem gostou das rimas de Braguer Da hora Gente, mente, mente Barulho Quem gostou das rimas de Que lua Que lua para a próxima fase Barulho pro Braguer aí também Certo família O moleque mandou bem Da hora Primeira vez sem rimas na Leste Né parceiro Aê Braguer Primeira vez sem rimas na Leste Da hora Satíssima mano Tamo junto Viu Tchau 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 Tchau